Hoje é dia de falar daquela equipe que depois de muito burburinho tá um pouquinho deixada de lado, mas que ainda tem tudo pra render bem nos cinemas. E não, eu não estou falando da Carreta Furacão, que eu inclusive tô com muita saudade. Eu tô falando mesmo é da Liga da Justiça, meu nome é Marcos Lázaro e esse é o Nerdista. Mesmo em meio a tantos acidentes de percurso, Liga da Justiça chegará aos cinemas no mês de novembro. E por mais que a produção desse filme tenha sido aparentemente uma verdadeira bagunça, só nos resta esperar e torcer pra que a DC não ferre com a porra toda mais uma vez e que consiga seguir o bom exemplo que foi o filme solo da Mulher Maravilha, oremos. Pensando nisso, pra fazer ali um esquenta pro filme, aumentar o hype de vocês só um pouquinho, ou pelo menos tentar, e também pra poder não falarem que eu só falo de Marvel aqui, eu trago no vídeo de hoje sobre os bastidores de Liga da Justiça. Se liga, se liga, é. Porra, pelo amor de... No início, o filme da Liga da Justiça era pra ser dividido em duas partes, porém, resolveram mudar a estratégia e o produtor Charles Hovem afirmou que a história será contada em um filme só. Além disso, o Zack Snyder, em entrevista, também disse que Liga da Justiça terá início, meio e fim, mas que seu lado otimista acredita numa possível continuação que viria pra, logicamente, aumentar a ameaça vilanesca da porra toda, né? Todos sabemos que Liga da Justiça teve algumas refilmagens, em especial as comandadas pelo Joss Whedon, após ali o afastamento do Zack Snyder. E nessas refilmagens, e também na edição, dois personagens foram cortados do longa segundo fortes rumores, e eles são Lex Luthor e Iris West. Ambos gravaram algumas coisas no início das filmagens, mas é o que tudo indica, não darão as caras nesse filme, e ainda, segundo essas fontes, as cenas em que o Darkseid apareceria também podem ter sido retiradas do filme. É, não sei, viu? Ainda sobre todas essas regravações, tudo indica que boa parte delas trazem a Mulher Maravilha com um certo destaque a mais, depois ali do sucesso do seu filme solo e também da fragilizada imagem que o Batman do Ben Affleck ficou, depois de tanta bagunça com ele nos bastidores. Por mais que o Joss Whedon tenha assumido tudo ali depois do afastamento do Snyder por conta ali de sua tragédia familiar, ele não será acreditado como diretor de Liga da Justiça, mesmo tendo mudado tanta coisa nesses últimos meses. Ele será acreditado apenas como um dos roteiristas do longa, enquanto o Snyder segue na teoria ali como o único diretor do projeto. Uma decisão no mínimo elegante do estúdio. Agora uma parada que tomou conta mesmo da internet foi o ator Henry Cavill e o seu bigode. O ator que está envolvido nas gravações de Missão Impossível 6 teve de voltar pra essas regravações da Liga, porém com um bigode que, devido ao seu contrato ali com o filme do Tom Cruise, não poderia ser retirado. O que o Warner fez, gravaram as cenas ali do Superman com o bigodão mesmo e deixou pra retirar na pós-produção. O Ben Affleck chegou a dar uma zoada nessa situação e disse Ele parecia um ator pornô dos anos 70, mas com um corpo melhor. É uma abordagem diferente do Superman. É, talvez o Bot Affleck aí não esteja tão depressivo assim como a galera anda falando. Já tá até fazendo piadinha com os parça. A galera que é mais antenada nas notícias do cinema nerd está ligada que o Humberto Gonzalez é um dos caras que costuma acertar bastante quando solta informações privilegiadas. E uma das últimas coisas que ele falou sobre Liga da Justiça é que o filme provavelmente terá duas cenas pós-crédito e que uma delas deve contar com a participação dos Lanternas Verdes. Ao que tudo indica, nas palavras do jornalista, não aparecerá apenas um Lanterna Verde, mas sim dois. Se vocês devem acreditar ou não nesse humor, depende do tamanho da fé de cada um de vocês. A trilha do filme ficou por conta do DJ holandês Junkie XL, que também trabalhou com Hans Zimmer na trilha de Batman vs Superman e também em Mulher Maravilha. Uma galera teve a oportunidade de assistir ao filme no mês passado em exibições teste. Esse tipo de exibição é bem complicada, pois os envolvidos precisam assinar termos onde eles se comprometem a não vazar nenhum tipo de informação sobre o que viram. Mas vocês sabem como é o ser humano, né? Não tem como não esboçar nenhum tipo de reação. Seria isso algo impossível. E os poucos que se atreveram a falar um pouquinho alegaram que gostaram muito do que viram, uns até arriscaram a falar que o filme é épico. Até mesmo alguns que não gostaram de Batman vs Superman. Mas que será que a DC vai mandar bem duas vezes em seguida? Faremos. E acho que uma coisinha que rolou recentemente e que deixou todo mundo muito confuso, inclusive eu, foi uma declaração dada pelo Geoff Johns responsável por supervisionar esse universo cinematográfico, onde ele deu a entender que depois de Liga da Justiça, o estúdio se focaria mais em filmes independentes e não tão ligados uns aos outros, como vem sendo feito por eles e também pela concorrente Marvel. Logo os fãs começaram a bater cabeça na internet, tentando entender o que diabos a DC fará em seus futuros filmes. E eu também gostaria muito de saber. Mas, talvez a reação dos fãs tenha feito eles mudarem de ideia e o Geoff Johns meio que disse depois que a galera interpretou ele errado e que os filmes serão interligados sim, que existirão em um mesmo universo e que as histórias só terão um pouquinho mais de autonomia ali, sem depender diretamente de desfecho de outras como vem sendo feito. É, claramente a DC tá igual uma armange em micareta, atirando pra todo lado na esperança de alguma coisa dar certo. Pra mim, eles não têm ideia do que farão, porque tão investindo muita grana e o retorno não tem sido lá como eles esperavam. Só espero que eles consigam reverter toda essa crise em determinação pra que seus futuros filmes sejam legais e que possam ser boas homenagens às grandes histórias que seus personagens têm nos quadrinhos. E sim, eu tô falando bem da DC aqui. Vocês viram isso mesmo. E esse foi o vídeo de hoje, galera. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês forem de Goiânia, dá um pulinho aqui na Mandrake Comic Shop. Tem muito mangá e quadrinho da hora que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Se vocês não forem daqui, não tem problema, porque podem ter acesso ao acervo da loja através do site que tá aqui na descrição. Confiram o vídeo que tá aparecendo aqui do lado. Se inscrevam no canal. Tchau.